Aqui ó galera do canal Brasil Novas Rotas. Hoje estamos aqui na cidade de Parnaíba, aqui na região norte do Piauí ó galera, como vocês podem perceber ó. Mais uma vez a gente tá mostrando aqui a cheia do rio Igaiaçu. Aqui nós estamos já no mês de abril já ó, de 2022 ó. Bastante chuva ó no rio ó. Como vocês podem perceber ó. Muito cheio ó. O rio ó. Olha galera, vocês podem perceber ó. Muito cheio o rio hein. Aqui são os pescadores ó. E aqui também galera, o que nós encontramos aqui próximo o rio também ó. Os gatinhos aqui esperando os peixes ó. O pescador às vezes pesca e dá uns peixes sem preso aqui ó. Só na expectativa aqui dos peixes ó. Esse gato aqui tem aquele outro ali também ó. E outro aqui ó. Próximo aqui o Igaiaçu ó. Tá um pouco meio assustado mas ó. Viu? Aqui só esperando o peixe. Esse pretinho aqui já é menos assustado ó. Esse aqui já é mais manso. Esse gatinho aqui ó. Que é o que nós encontramos aqui pessoal. Próximo ao Igaiaçu aqui. Aqui só na expectativa aqui dos peixes aqui do rio ó. Vem pra aproximar o rio ó. Os gatinhos aqui tudo esperando o peixe aqui dos pescadores. Quando eu chego aqui nas canoas aqui. Fico aqui na expectativa aqui né. E aí galera aqui ó. Aqui ó. É um pouco liso mas a gente tá aqui registrando aqui as imagens aqui ó. Aqui do Igaiaçu aqui na cidade de Parnaíba. É bastante chuva aí. Entre o mês de março e abril aqui na região norte do Piauí. Como em todo o Piauí. E aqui é o rio Igaiaçu que é um dos braços do rio Parnaíba. E aqui ó. Pra vocês perceberem ó. Bastante água. Aqui no rio. Então galera. A gente tá mais registrando mais. As imagens aqui no rio Igaiaçu. Peço a vocês que não estão inscritos no canal. Que se inscrevam no canal viu. Dê aquele likezinho. Deixe os comentários. E até o nosso próximo vídeo. Em nome do nosso canal é Brasil Novas Rotas viu pessoal. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.